Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, hoje a receita é a pedidos, tá? Quem pediu essa receita, já faz um tempão que pediram, foi a K, aí ela fala assim, a K, o Hélito também, eles pediram, Maria, faz barriga de porco e a Belfrança também pediu torresmo, Maria, ensina a fazer torresmo? Então gente, aí eu vou fazer barriga de porco, tá? No lugar do torresmo e eu quero aproveitar, mandar um beijo pra Cristina de Jaboatã, Pernambuco, tá? Um beijo Cristina, tá? Gente, a vocês, os inscritos, meu muito obrigada, a vocês que estão passando e tá assistindo o vídeo, meu muito obrigado, tá? Se inscreva, compartilhe, comenta, tá? E toca o sininho, tá gente? Ativa o sininho pra receber as notificações que tem vídeo no canal, tá? Obrigada a todos, agradeço a todos e um abraço pra todos, tá gente? E vamos começar. Eu tenho 600 gramas de barriga de porco, tá? Aí eu vou usar meu tempero, vou usar o sal, vou usar dois dentes de alho bem amassadinho e o suco de um limão. Se o meu limão tiver meio seco, eu vou colocar ele inteiro. Se ele tiver bastante suco, eu só vou colocar um pouquinho mais da metade, tá gente? E vou colocar um pouco de pimenta calabresa, que a minha filha pediu, tá? E óleo, tá? A gente vai usar óleo. Eu vou, ó, deixa eu falar como eu, ó, eu comprei a barriga, ó, é da grossura de um dedo, tá? O torresmo é a mesma coisa, tá? Da grossura de um dedo. Aí eu vou cortar, ó, é mais ou menos assim, ó. Ó. Assim, ó. Vocês podem fazer com o torresmo, tá? Ó. É igualzinho, tá? Fazer com o torresmo, é do mesmo jeito que faz a barriga. Eu vou terminar de cortar, e aí eu volto já com o alho amassado, tá? Só pra gente temperar, tá bom? Olha, gente, já cortei todos eles, ó, como está, ó. Tá tudo cortadinho. Agora eu vou colocar um pouco do meu tempero, tá? Ai, meu tempero é bom demais. Olha, gente, que bonito essas coisas aqui, ó. Tem mais, tem mais três, dois desse, tá? Olha esse jogo de sal, de sal e de pimenta aí. Gente, eu comprei aqui na, eu comprei na, em São Miguel, tá? Esse transformar, né? Tá, vai ficar aqui no senão, tá? Vai ficar aí na, no, vai ficar na descrição do vídeo o, 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 do, o... tá quem tiver interesse tá faz uma visita lá então olha eu já coloquei eu vou usar só meio limão tá porque ele tem bastante líquido ó olha tanto de líquido que tem esse limão ó e aí a gente eu vou colocar um pouco de pimenta que a minha filha pediu para colocar um pouco da pimenta tá é a gosto tá se vocês não quiserem usar calabresa vocês podem usar a pimenta do reino tá aí vou colocar sal tá sal também é a gosto tá e aqui ó eu já tenho um dente de alho já amassadinho vou amassar para quem não sabe ó e quer usar o alho fazer o alho amassadinho ó é só fazer assim gente é muito prático fazer o alho assim ó e olha como ele fica bem amassadinho e para quem não gosta de comer pedaços de alho ó e aí amassa ó e faz isso ó dá umas batidinha e aí o alho fica ó como fica aí se vocês quiserem usar na salada é só vocês fazer assim ó aí ele fica mais mais amassadinho ainda tá aí ó vamos colocar aqui e vamos misturar para pegar o sabor só isso de tempero que vai tá gente não vai ser bola aí eu vou misturar isso aqui e eles e vai ficar curtindo mais ou menos umas duas horas tá que é para pegar bem o sabor desse tempero tá aí daqui daqui a duas horas a gente volta tá para fritar tá bom e olha já passou-se duas horas agora vamos colocar no óleo bem quente a aqui ó foi eu que coloquei isso aqui tá ó para não entrar algum algum inseto alguma coisa tá mas é muito bonito gente o jogo lá na loja deles tem bastante coisa bastante variedade sabe é uma loja bem grande grande não é uma loja média com bastante variedades agora ó cuidado quando vocês for colocar a carne na panela ó tem que tá bem quente o óleo se vocês quiserem deixar fritar assim tudo bem vocês podem deixar tá mas eu vou ligar a panela de pressão vou colocar na panela de pressão tá eu vou deixar na panela de pressão por 15 minutos tá bom olha aí a gente vai tampar a panela de pressão assim ó e vai tirar o pino tá pronto e aqui daqui a 15 minutos eu volto tá com eles tá bom gente passou os 15 minutos olha aí eu tô desligando para ver ó como ficou ó ó como está depois de 15 minutos ó tá assim ó então eu vou deixar ele mais uns 5 minutos tá ó vocês estão vendo como está ó tá assim ó mais 5 minutos tá na pressão eu faço ó than suppliers e aqui ó ó gente a gente passou assim em 5 minutos então no focal foi 20 minutos ó como estão ó ó gente uma dica tá bem douradinho tá uma dica gente, vocês tem que tirar ele com o fogo com a panela no fogo, tá a Maria tá queimado? não, gente, não tá queimado se vocês quiserem bem claro aí vocês tiram, tá antes, tá o meu tá bem maraninho é que a gente não gosta deles deles é claro, tá a gente gosta deles bem escurinho ó viu como ficou agora eu vou experimentar vou deixar esfriar um pouco e vou experimentar pra vocês então, gente, eles ficaram assim olha, esses pontos pretos que tem é do alho, tá foi o alho que ficou meio queimadinho, se vocês quiserem eles mais claros vocês deixam menos tempo ficou 20 minutos na panela de pressão, tá aí vocês deixam a dica é que vocês deixam 15 minutos, tá e depois vocês abrem e veem como tá do ponto isso aqui, gente é a gosto depende do gosto de cada um tem gente que gosta mais clarinho outros gostam mais escurinho aqui em casa a gente gosta assim, tá é e tem que tirar ele no fogo na panela o fogo ligado porque se você estirar eles eles a panela se você estirar a panela do fogo pra depois tirar o torresmo vai encharcar vai ficar cheio de óleo então a dica é que vocês tiram o torresmo ainda com na panela com o fogo ligado tá, aí eu vou experimentar pra vocês verem ó como tá ó, sequinho ó ó tá sequinho ó tá vendo como tá ó, sequinho não tá encharcado ó tá crocrante ó o ponto do sal foi suficiente tá muito bom pra quem gosta gente tá bom demais ó ó como tá ó e tá claro ó ele está douradinho por fora ó e por dentro ó tá claro e tá uma delícia quem gosta de limão coloca um limãozinho gente tá muito gostoso tá ó ó tá gostoso demais gente tá bom demais tá tá ótimo gente até o próximo vídeo tá e muito obrigada tchau tchau